Segundo a rede, no nosso pregação diária, nosso andar diário com Jesus nas nossas vidas, sobre o algo de que até existe algo pior do que cair, é permanecer caído, os ímpios cais e não se levantarão. Mas com os cristões é diferente, apesar de cairmos algumas vezes, não nos comentamos enquanto não somos restaurados, não deveríamos pecar, mas com frequência fazemos. O apóstolo João escreveu, se dissermos que não temos pecados, nenhum a nós mesmos nos enganamos. 1 João 8, no entanto, aqui estão as boas novas, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. E ele é a proposição pelos nossos pecados. 1 João 2, 1, 2.